Olá, eu tô jogando meu negócio aqui. É porque eu ainda não tenho negócio pra poder gravar no meu computador e também não tem caixa de som, então não dá pra ouvir nada. E bem, foi isso. Na maioria dos tempos eu vou ficar jogando um Minecraft Classic no meu computador, só pra avisar, não vai ter todo o vídeo por causa do meu computador, é porque eu estou adorando o meu jogamento de Minecraft Classic.